Pessoal, vamos falar sobre o caso do Gabriel Monteiro, hein? Anteontem, a Câmara dos Vereadores aqui do Rio abriu um processo contra ele e hoje teve uma ação da Polícia Federal em cima da casa dele. Vamos entender o que aconteceu aí. Essa notícia foi sugerida por Dr. Siri, JP Costa e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo com o Gabriel Monteiro? A gente fez um vídeo sobre isso já há algum tempo, a situação não mudou. A única coisa que está acontecendo é, todo dia quase, a Rede Globo lança um novo escândalo em cima do Gabriel Monteiro. O cara, meu amigo, eu vou te falar um negócio, ele pisou no calo de alguém que doeu, viu? Esse pessoal está realmente preocupado com ele. Foi a máfia do guincho? Eu acho o mais provável. Esse pessoal ganha muito dinheiro aqui no Rio de Janeiro, é uma máfia mesmo. E deve ter conexão com gente importante. Pode ser os médicos da UPA? Pode ser também os médicos da UPA. É realmente alguma coisa impressionante aí. Agora, o que não dá pra negar é que meu amigo pessoal da esquerda da Rede Globo está em cima do cara. Não tem nada de errado, não fez nada de errado. Mas aí arrumaram os assessores dele antigo que saíram de lá, certamente esses assessores brigaram com ele, e aí estão fazendo um monte de coisa, né? Eles liberaram um monte de informação, denúncias de que batiam nele, que ele estuprou a mulher. É aquele papo que a gente conhece, a mulher falou isso, ela falou. Ninguém tem prova de nada, ninguém sabe de nada, não faz sentido nenhum. Por que ela não falou isso na época, né? Agora, depois que ela saiu, pediu demissão, meses depois, aí ela vai e fala um negócio desse. Fica estranho realmente. Não estou dizendo que não seja, pode ser que seja. Se foi, ele tem que pagar por isso, não tenha dúvida. Mas o fato é, essas histórias em que a mulher era próxima do cara, uma assessora, alguma pessoa que trabalhava junto com ele, e aí, na época, não faz nada, e aí, mais na frente, resolve reclamar, é sempre estranho, sempre deixa aquela sensação que pode ser um aproveitamento político disso daí. A mulher mudou de lado e agora está querendo acusar, jogar lama no patrão dela anterior. Não estou dizendo que seja isso, mas eu estou dizendo que dá essa impressão. Enfim, a última jogada que eles fizeram foi liberar um vídeo do Gabriel Monteiro com uma menina de 15 anos e não sei o que lá, e colocando como se fosse um absurdo, pedófilo, não sei o que lá. Bom, o Gabriel Monteiro é um cara relativamente novo, tem 27 anos. Realmente, eu acho meio estranho pegar a menina de 15 anos. Mas a verdade é a seguinte, pela lei brasileira, a idade de consenso é 14 anos. E tanto a menina quanto a mãe da menina deixaram claro que era consensual, que não teve nada de errado ali, nada foi forçado, não foi estupro, não foi nada. Então, do ponto de vista legal, não tem nada. A Rede Globo está querendo fazer um escândalo, dizendo que o cara estuprou a menina, não sei o que, deve ter oferecido uma grana para essa menina. Hum, eu fico só imaginando. Mas no final das contas não tem nada disso. No final das contas foi consensual. O único problema que eles estão dizendo agora é justamente esse, que vazou o vídeo do Gabriel Monteiro transando com a menina. E aí que está a coisa. A Rede Globo está querendo dizer que foi o Gabriel Monteiro que vazou o vídeo, mas não foi. Está na cara que foram os assessores dele. Saiu uma meia dúzia de assessores dele lá, chateado com ele por algum motivo, ou comprado por algum motivo, e com essa resolveram atirar no cara. Está na cara que foi isso. Então, esse é o problema todo. A Rede Globo está colocando a coisa aqui como, olha só, a polícia está fazendo uma apreensão de documentos na casa do vereador, após não sei o que lá. Ou seja, estão dizendo como se o Gabriel Monteiro estivesse sendo acusado de alguma coisa. Ele não pode estar sendo acusado de nada nesse caso, porque transar com menina de 15 anos não é crime no Brasil. Não faz sentido isso. Quer dizer, lógico, a menos que, sendo consensual, evidentemente. Abaixo de 14 anos é que não importa. Abaixo de 14 anos a criança pode dizer que é ok, eu quero, eu topo. Mesmo assim é estupro, não muda o fato. Enfim, e aí a polícia está fazendo uma investigação de quem liberou o vídeo do Gabriel Monteiro com a menina. Porque isso sim é crime. Ela é uma menor de idade. Liberar um vídeo da criança é um crime. Então, o pessoal da esquerda está comemorando. Grande dia, o Gabriel Monteiro está sofrendo a ação da polícia, não sei o que lá. Só que eles não estão se tocando do problema. Não foi só na casa do Gabriel Monteiro que a polícia foi, não. Ela foi na casa de uma montanha de ex-assessor do Gabriel Monteiro. Ou seja, ela está investigando como que esse vídeo vazou. A polícia não está atacando o Gabriel. Lógico que foi na casa dele, porque a origem do vídeo é ali. Ele tem que checar a casa dele também, não tenha dúvida. Mas a história é essa. A história, no final das contas, é que eles podem descobrir quem foi que vazou essas informações todas. E estão tentando quebrar o Gabriel Monteiro de qualquer forma, jogar lama na imagem dele, justamente por quê? Porque ele é um cara que está com uma popularidade muito alta aqui no Rio de Janeiro. Eu já falei para vocês isso. Você pode gostar, pode não gostar. O cara fica acordando os médicos na UPA. O contrato do médico diz que ele pode dormir mesmo. E eu falo que eu não sei. Pode ser que o médico estivesse certo mesmo. Não estou dizendo nada, não. O fato é que, para o cara que está lá na UPA, esperando para ser atendido, o pobre que está lá todo fodido, aguardando para ser atendido, e o médico está dormindo lá dentro, para o cara isso é ótimo. Isso dá muitos pontos para ele eleitoralmente. Ele está muito bem. E talvez o motivo todo dessa história não seja nem esse calo de alguém que ele pisou. Pode ser que seja o calo também. Mas talvez o motivo seja até as eleições desse ano. Ou seja, eles estão com medo do Gabriel Monteiro ter uma votação muito grande, de ser um puxador de voto para a direita, e querem dinamitar o cara o quanto antes. Antes dele virar um Bolsonaro 2.0. Porque, sinceramente, é isso que está riscando acontecer com o Gabriel Monteiro. Ser um Bolsonaro do futuro. Aquele cara chatão, que a esquerda não gosta de jeito nenhum, mas que não tem medo de bater na esquerda, e que com isso ganha muita popularidade no final das contas. Então, às vezes eu fico pensando que é isso. Que essa operação da Globo aqui... Olha só, de tudo que eles falaram, assim, é lógico, né? Lá diz o assessor dizer que ele batia nele. A assessora diz que ele estuprou ela. Não, se for verdade isso, tem que condenar o cara mesmo. A questão é que me parece muito conveniente essa história do ex-assessor que saiu, que não está mais ligado na pessoa. Fica muito parecendo coisa armada. Isso daí... E o pior, você vê como é que a Globo... É um atrás do outro. É impressionante. Todo dia aqui no Rio de Janeiro sai um quadro no Bom Dia Brasil. O que Gabriel Monteiro fez hoje? Ah, não. Hoje ele incentivou o menor a dizer que era mendigo. Hoje ele falou com não sei quem e falou pra ele ficar com o cabelo mais sujo, pra parecer mais sujo. Ah, não. Hoje ele estuprou uma menina. Ah, não. Hoje ele fez sexo. Cara, todo dia o pessoal inventa um troço desse. É tão forçado a barra que eu acho que até está depondo contra a Rede Globo essa história. E vamos ver como é que vai terminar esse negócio. Porque é o que eu estou falando. A esquerda está comemorando, está achando ótimo. Ih, olha lá, estão atacando o Gabriel Monteiro. Olha só. Mas não. A polícia está investigando quem vazou esse vídeo. E daí, meu amigo, isso pode cair no colo da Globo, tá? Isso pode cair no colo desse jornalista que está tudo comemorando aqui. E aí, olha lá, estamos destruindo o Gabriel Monteiro. Ele está sofrendo uma... É... Cuidado, hein. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí, via no botão Seja Membro da Globo. Legenda Adriana Zanotto